Fala aí meus psicoplayers, sensei na área, estamos aqui gravando mais um vídeo Galera da pipoca, eu tô assim, dia sim dia não né, não é o meu objetivo aqui Vocês sabem que a ideia é sempre mandar um vídeo todos os dias, mas tem sido complicado tá, essa semana Mas estamos aqui né, a gente falha um dia, mas não falha dois E terminei não ficando de férias né, não vou, não consegui ir pro mato como eu queria Ia ter esse feriadão agora, só que eu vou ter que fazer uma prova aí no domingo Os caras marcaram prova no domingo pra eu fazer, é uma desgraça Mas, por um lado vocês ganham né, a gente ganha fazendo vídeo aqui pro canal e ajudando vocês Então gente, vou fazer um vídeo rápido hoje, porque a ideia é simplesmente passar uma dica Que eu usei, recebi do Rikke, tava no servidor, foi entrevistado também nos top players E a gente tava experimentando muito lag assim, o browser tava bem travadão E também o próprio servidor do Discord, esses dias tem sido, tá assim, bem travadinho né E ele me deu essa dica aqui, que eu achei massa, funcionou na hora Que é, você vai pegar o seu navegador, não precisa ser o Edge né Mas você vai aqui ó, limpar a navegação, você vai limpar aqui ó Principalmente cookies e cache, beleza? Você vai limpar isso aqui, não precisa limpar o resto não Mas esse aqui é o principal Eu limpei tudo tá, quis nem saber E aí você vai sentir de cara o seu browser mais lisinho E a segunda coisa que você vai fazer, se você quiser, é usar o seu modo privativo né Que geralmente é o Ctrl Shift N tá, no seu browser aí E isso aí vai te ajudar por quê? Porque o seu navegador geralmente ele tem alguns plugins, algumas extensões e addons Que podem atrapalhar a performance Então quando você usa o modo privado, ele não carrega nenhum tipo de addon, nenhum tipo de extensão A não ser que você configure para isso Então deve ajudar aí na questão de performance referente ao seu navegador Beleza? Então a dica é essa Se você estiver experimentando lag, dificuldade, tomando muito snipe de forma anormal Então vale a pena tentar limpar o já de navegação e usar o modo privativo Então é isso Beijo do Sensei e até o próximo vídeo